VOLTAMO COM A SAKURA VOLTAMO COM A SAKURA VOLTAMO Olha a Sakura com o Rinnegana Ela subiu mil níveis Ela controla as pessoinha com o zóio dela Ela é uma menina muito forte Ela é uma menina muito forte Vamos ver o que acontece nesse episódio? Nada! Sim ou não? É o capítulo 2 já O que? Não pode ser, você já usa todo mundo Deve ser o capítulo 2 Vai tá crescendo tão rápido esse jogo Parece até que Daqui a pouco acaba Eu achei engraçado Em restaurantes japoneses que os brasileiros falam Irashaimase Meus trabalhadores brasileiros Irashaimase Pessoal com um bom sotaque na hora desse dia Eu só achava engraçado Irashaimase Olha, é cenário novo Punch, punch O sol nos meus olhos Faz o pôr do sol borrar Meu corpo não aguenta mais um passo Uff, uff Punch, punch Minha maratona de 30 milhas Através das montanhas acabou Eu desabo Qual é Kati? Eu acho que é Kati Eu acho que é Kati Eu tento me levantar e limpo o soro da minha testa A Batalha Royal Shinobi contra a D100 é só daqui a um dia Eu sei que eu estou me preocupando demais Mas eu não Não tem porque não Se eu perder a Batalha Royal Shinobi Eu não posso fazer o exame final Eu sei que isso Eu sei como isso soa, mas pra mim é um grande problema Pra graduar Pra viar no Shinobi de verdade Pra ser reconhecido como uma das melhores Eu estou aqui porque eu preciso fazer tudo isso E se você fizer Você pode viver com seus pais de novo Ah De repente eu escuto um latido e olho para cima Um pouco perto Você está Shoko O dog é da família Eu conheço Ele tem um latido estranho Eu conheço o latido dele de qualquer lugar Cansado como eu estou Eu me levanto e começo a seguir o som Eu corro Segue ali o som Dá Na ultima vez que eu vi Shoko Ele me derrubou para os meus pais Não para falar com eles Mas para comer eles Só para olhar de uma distancia E ter certeza que eu estava bem Eu não estou tentando ser uma estranha com eles Mas eu tenho que manter a distancia Para de brincar com o golfinho junto Só porque o golfinho é o único animal que pode estuprar as pessoas Só por mais um pouco pelo menos O golfinho pode estuprar as pessoas É comprovado isso Choco, Choco Ah não, mas é latido do Choco Mas que incomodão Eu corro a rota da montanha Algo peludo Pula de um arbusto Era um homem Não Um corpo arredondado e olhos redondos É o Choco Choco Eu abraço ele com muita força Ele balança sua cauda Infelizmente De repente ele escapa dos meus braços e corre Ai meu Deus Choco que está errado Ele vai para longe Eu sei para onde ele está enquanto Para a vila onde os meus pais estavam se escondendo Mas algo parece estranho Eu sigo ele É uma longa caminhada Para cima e para baixo Através de um rio Quando eu chego lá o sol já se pôs Contando na luz da lua Eu continuo correndo Mas eu perco a vista do Choco Choco? Eu olho ao redor e sinto alguma coisa Eu imagino a fotofonal dela Ele vira assim Eu sinto dois shinobis me olhando Eles são de Gessen Não, eles não são estudantes Eles são mais velhos do que isso Eles são shinobis adultos Olha, é o bambuzal de novo Eu entro em pose de batalha Por que vocês estão aqui? Por que vocês estão aqui? Meu pai sai do matinho na minha frente Do matinho E minha mãe também estava atrás dele Eles estão iguaizinhos do jeito que eu lembrava Exceto que um pouco mais velhos Pai Minha mãe anda na minha direção Bem verda Passo a passo Eu corro e Me jogo nos braços delas Eu não sentia o calor dela por um longo tempo Eu vejo o rosto do meu pai sobre o ombro dela Ele parece nervoso Minha mãe olha o rosto do meu pai E me afasta Ninguém diz nada Outra reunião de família estranha Pelo menos eu não comecei a chorar ainda Eu acho que isso vai acontecer depois De cego De cego Eu sigo eles para a vila pequena Não tem nada além de campos de arroz Não tem lugar melhor para se esconder Com um olhar sombrio no rosto Nosso pai Nos abre uma cabana de palha E abre a porta É Nós nos sentamos Vai dar uma lareira Os ossos dos meus pais Brilham com a luz laranja Eu quase sinto o peso do silêncio estranho Tudo que eu escuto é o O barulho do fogo Eu acho que eu comecei a Eu comecei a pensar que eu não devia ter vindo Onde vai se estuprar Você merece saber porque eles aparecemos Porque nós te deixamos sozinho Eu concordo com meu pai Um pouquinho Foi 5 anos atrás Meus pais Meus pais eram Do topo Dos shinobis do bem Eles receberam uma missão importante Assassinaram o shinobi velho Ah Ele era um dos melhores shinobis bons e vivos Mas Desde que ele teve pensamentos perigosos Ele foi banido dos quartéis generais Aham Assassinato? Por que eles pediriam para você matar um homem velho? Ele estava tentando revolucionar o mundo do shinobi Minha mãe e meu pai eram profissionais Eles faziam toda a missão perfeitamente O homem velho podia ser perigoso uma vez Mas não na cidade Ele não tinha nenhuma chance Mas Os pais acharam a casa dele E descobriram que eles estavam tomando conta de órfãos Aham Que casa é essa? As crianças Confiavam no shinobi velho completamente Eles sempre sorriam ao redor dele Eu quero caçar na mesa Mesmo sem nenhum dos pais deles Eles eram felizes Minha mãe e meu pai sabiam que se eles matassem o velho As crianças perderiam a única casa dele Que casa é essa? Pela primeira vez na carreira deles Eles desistiram Mas... Mas eles... Mas então eles descobriram a... Os nervos deles Eles fizeram um movimento Não faça isso Tô pedindo Uma das crianças Uma das crianças descobriu eles Herança como shinobi Eu só concordo com a minha cabeça O avô da Asuka me disse uma vez sobre os meus pais depois Me conta uma vez sobre os meus pais depois que eu entrei na escola Hans Tem algo que eu preciso te dizer também Tem algo que eu preciso te dizer também Eu tento contar pra eles que eu estou prestes a me graduar mas eu tenho outros pensamentos e fecho minha boca Não, nada, deixa pra lá Meus pais nunca ouviram dizer que eu entrei na escola Hans Eu vou contar tudo pra eles quando eu vier uma shinobi top minha Se eu virar uma vai ter uma boa chance que minha honra vai cancelar a vergonha deles Eles serão perdoados Foi por isso que eu escolhi entrar na escola O cara lá que tava dormindo Se levanta e E dá um gruindo na porta Por que isso tá errado? Qual a nova? Eu tento segurar ele Qual a nova? Qual a nova? Qual a nova? Termina com o late Chocolate Chocolate De repente vários shinobis invadem a casa Eles não são estudantes shinobis Eles graduaram muito tempo atrás Eles são grandes shinobis agora Ah não, eles me seguiram aqui O que você quer? Você sabe a resposta para isso Meus pais não resistem mas os shinobis prendem ele Ele tem um agarrão que eu só ouvi falar antes Eu não consigo me mexer de maneira nenhuma Droga Me deixa ir Eu disse pra me deixar ir Meus pais são levados para fora da cama Pai Mãe Quando eu tento Me soltar um shinobi que parece com o líder deles Grita pra mim Fica pra baixo Você deve estar descansando para a batalha royale shinobi Tô certo Tô certo E se eu não vencer a escola hanzo Vai estar queimada Você tá tudo bem com isso? Eu grito desesperadamente Finalmente o grande shinobi me deixa indo Que tal isso? Eu venço a batalha royale shinobi com certeza E em troca deixa meus pais irem O Jonin olha pra mim O Jonin olha pra mim Quieto Vence a batalha royale shinobi E o quartel general Talvez seja aberto para negociações Sério? O Jonin me dá uma Ele concorda Lá se você perder Seus pais vão sofrer O Shoku Eu sou a única ainda dentro Além do Ele corre Na minha direção Ele tá balançando que nem uma folha Eu pego ele E abraço ele Tá ok Não tem nada por que se preocupar Eu vou vencer a batalha royale shinobi E salvar minha mãe e meu pai Eu continuo sussurrando isso pra mim mesmo Tentando me convencer que é verdade E ele sussurrou na cheira dele Tá Isso não é um mero desafio entre escolas É a batalha pra salvar a vida dos meus pais Eu não posso perder Com Nos meus braços Eu Cerro meus dentes Não importa o que Não importa com quem eu esteja contra Eu vou vencer Perigosa situação Não renega seu cachorro não viu Pessoal que não tem história Ele Do nada começa a luta assim É E a batalha royale shinobi Mata as meninas Mata as meninas Mata as meninas genéricas aí Há Te Fota Eita Essas... Há Hum Há Há Hum cái Ela está pegando o pai dela, pegando a mãe dela, você acha que ela vai estar o que? Mata, Luís Toma isso Tadinha genérica, você nem tem rosto para vir não estar com medo Esses clones da Asuka aí Mata, Luís Tô matando Dá uns chutes nela Vou mostrar para elas quem são os personagens principais Não é mesmo o Choco? TAM Eu acho que ele vai colocar bastante pra ser Ela está, ela está irritada Uma porrada pra tudo Ela está olhando Ela está olhando Ela quer bater pelo mundo Eita, Tchu Sem combos Ela está olhando Mas é uma caba, Zininho X Suiz Um trinit? Ah tá, ele tá também Lógico meu Esse encho de Tirapoca Tirapoca ele só tá espalhando elas Capoeira Eita, 103 Vou ganhar uma medalha aqui É o próximo de jogo que dá pra você bater nelas mesmo deitadas Vamos acabar também Acho que tá acabando Acho que tá acabando Os últimos, será? Será? Tem mais um Tem Oi? Acho que foi Não Não Entra Entra Ai merda É que eu cheguei na escola e já tava um rapor me batendo É assim que funciona É assim que funciona Coordenador Ele tá pulinando Tá me pulinando É só tá brincando com você Ah, aí vem ela Punch Punch Desculpa Onde você estava? Você tinha deixado nós preocupados Você tinha deixado nós preocupados Tatsuragi Alguma coisa aconteceu? É? Por quê? Você parece meio fora De si Foi um latido do meu cachorro que me deixou meio surda assim Foi só sua imaginação Ah Então, sim É a hora da Da Batalha Roya Shinobi, não é? Nós devemos ir Certo Boa sorte, pessoal Seja lá quem eles são Nós podemos derrotar eles Nós sobrevivemos, Rebijo Não sobrevivemos Vamos entrar em posição Todo mundo tem que sair disso São e salvos, ok? Hum, ok Certo Tá aqui Caralho Tá aqui, ó Ela tá atrás da câmera Tá ali, ó Ela que toca na câmera Tá ali no canto superior direito da terra Ah, é Eu tenho que vencer Pela mamãe e pelo tatai Uma boa luta Uma luta justa Não importa Nada além de Nada Importa se eu perder Desculpa por fazer esperar Ah, pelos Então você é minha opos... Você é minha oponente, hein? Sim, eu sou Menomeu Sakura Você parece um pouco seu Loki Eu uso isso bastante Normalmente antes de eu socar alguém Hum, ótimo, você tá feliz? Você tá preocupada É... Se você ia... É... Quebrar na primeira vez que eu te chutasse Hummm Hummm Chutar? Você realmente usa suas pernas? Hummm Chutar é pra homens e garotas sem vergonha Uma dama de verdade sabe que tem que usar os punhos dela Hummm E parecer bem com os... Seus punhos, hein? Hummm Tá bom Mas deixa eu te mostrar É... Deixa eu te mostrar Por que eles chamam isso Um... Um chute na bunda É? É um chute na bunda Na bunda do Joguinho Perigoso Capinha na bunda do Joguinho Mata... Mata o Thanos Mata o Thanos Ixi meu Eu tô... Eu tô morrendo aqui Porque eu falei muito Eu tô... E também Eu tô desculpa Acho hoje é muito cansativo Mentalmente A gente já viu que talvez seja possível, só precisa achar um lugar bom Lugar bom é um lugar grátis É, porque eu vou colocar no site lá 15 reais, 15 dólares 15 dólares né, que nem reais, uns 50 conto meu E ainda após que eles deixam a marca d'água Após que vinha de graça uns vírus aí Mas aí... Já sabemos que tem um jeito de consertar o episódio Provavelmente se a gente consertou o episódio já vai ter saído aí quando tiver saído esse episódio Exato Então é gente, é uma... Mas hoje foi um dia cansativo Foi cansativo É um por trás das cenas do que aconteceu no último episódio de Labirix Provavelmente então já viram Se não viu tem que ver, pô Por que não viu? Por que não viu? Você apontou errado Mas eu tô marcando ela É o Giro Tornado com um close na minha calcinha Hot quelque corpo Mas nome Aí Mas é muito bom o joguinho Mas é muito talento O joguinho é muito bom, casa comigo É muito talento, é muito talento, é muito talento, é muito talento em uma pessoa só. Muito fácil. Aeee! No próximo episódio. Ou não. Ou não. Punch Punch. Eu pensei, mas ai, isso dói. Tá errado? Tá com medo de terminar comigo? Terminar você? Shinobis ganha tomando vidas desde que eu esteja respirando, você não ganhou ainda. UG, eu não posso tirar a vida de alguém. Não me diga agora que você não se importa em ganhar. Eu me importo, eu tenho que vencer essa batalha, seja o que custar. Então, se apresse e me mate, eu não preciso de misericórdia. Eu... Eu... Não posso... É verdade, esse pessoal tem que parar nesses meninos. Tudo assim, pode me matar, pode me matar, né? Meio que assim, gente. Vamos pro psicólogo, né? Eu... Eu não posso fazer isso. Hã? Bem, isso faz sentido. Eu sabia que tinha algo estranho sobre você. Você acha que é um esporte, não um duelo. Você nunca vai me matar. E é por isso que eu... Eu apostei. Eu queria ver o que você ia fazer. Na verdade, é... Que você não tá nem na minha liga. Um shinobi aqui não mata. Você não sabe de nada. Você é uma falha. Você sabe de nada. Você admite que eu venci, certo? Isso é... Isso é totalmente besteira. Eu não perdi. Bem, você não vai me derrotar. Não com essa atitude. Não importa o que. Nós acabamos aqui. Da próxima vez, é melhor que você esteja pronto para lutar como um shinobi. Pronto para matar. Ou para ser morto. Sua escolha. Te vejo, então. Te vejo. Traga... Eu não. Eu não. Ixi, meu. E no próximo episódio... Vamos ver a continuação dessa batalha royale. Até mais, pessoal. Tchau, T. Até. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.